Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aprendiz. Esta é uma série especial onde estarei apresentando para você diferentes tipos de chás e suas propriedades quase milagrosas. Caso tenha interesse por mais vídeos desse assunto, não deixe de conferir nosso novo canal. O link está logo abaixo na descrição. Hoje nossa dica será sobre o poderoso chá de cavalinha. Ao final dessa dica, você poderá participar de um sorteio aos inscritos do nosso novo canal. Então não perca tempo, curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva para participar. Mas afinal, o chá de cavalinha pode ajudar a combater a temida infecção urinária? A resposta é sim. E agora você vai entender o motivo. O chá de cavalinha possui forte ação diurética por ter na sua composição flavonoides, como quercetina e apigenina, e compostos fenólicos, como os ácidos cafeicos e cinâmicos, que agem aumentando a eliminação da urina, o que ajuda a eliminar as bactérias do trato urinário, combatendo a infecção urinária. Ingredientes 1 colher de sopa Do talo seco da cavalinha 1 xícara de água fervente Modo de preparo Adicionar o talo seco da cavalinha na xícara de água fervente e deixar repousar por cerca de 5 a 10 minutos. Coar e beber até 2 xícaras por dia, de preferência após as principais refeições do dia. O chá de cavalinha não deve ser utilizado por mais de uma semana seguida. Para evitar desidratação e eliminação de alguns minerais essenciais para o corpo E causar efeitos colaterais como diarreia Dor de cabeça forte Perda de peso Pancreatite Alteração da frequência cardíaca e fraqueza muscular Este chá não deve ser usado por mulheres grávidas ou em amamentação ou por pessoas com insuficiência cardíaca, pressão baixa e doenças renais, Por exemplo, devido a sua capacidade de diminuir a pressão arterial e de possuir forte efeito diurético. Gostou do vídeo? Comente abaixo sua opinião que terei prazer em responder. Esse vídeo levou cerca de 4 horas para ser produzido. Tudo o que pedimos em troca é seu apoio para ajudar o canal a crescer. Como forma de incentivar nossa comunidade, todos os meses vamos fazer sorteios de pics de 50 reais para os inscritos mais ativos no canal. Para concorrer, siga os 3 passos simples. Passo 1 Curta e compartilhe esse vídeo no seu status do WhatsApp. Passo 2 Comente abaixo desse vídeo se deseja mais vídeos sobre esse assunto. Passo 3 Se inscreva em nosso novo canal do YouTube e do Telegram. O link está na descrição. Viu como é simples participar? Ao final de cada mês faremos o sorteio entre os inscritos que mais comentaram e compartilharam e entraremos em contato. Espero que tenha gostado dessa dica. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.